Chagas, na tarde desta quinta-feira, por volta das duas e meia, uma idosa de 69 anos de idade, moradora aqui do bairro Jardim Alvorada, passou por momentos de terror nas mãos de um bandido que invadiu a sua casa e a agrediu violentamente. Nós conversamos há pouco com a idosa, que está bastante assustada, bastante emocionada, a sua filha também, que estava com ela, pediu para que não identificássemos a casa, nem a vítima e nem a rua do bairro onde essa idosa mora. Bom, o que aconteceu, Chagas, foi o seguinte, a idosa vinha ajudando um morador de rua que estava dormindo em uma residência que fica em frente à sua casa, uma residência que está vazia já há alguns meses, ninguém mora no local e esse homem, então, estaria dormindo nessa casa. E alguns dias ela dava comida, dava água, dava dinheiro e ontem esse cidadão pediu novamente um pouco de água para a idosa, a idosa que mora sozinha, ela é viúva e não está saindo de casa por conta da pandemia, do coronavírus, prontamente o atendeu e lhe entregou uma garrafa de água pela cerca, pela grade da casa mesmo. Ele tomou a garrafa de água e pediu uma nova garrafa, uma nova água. A idosa foi, então, para dentro da sua casa para pegar uma garrafa e quando ela se virou, ela se deparou com esse cidadão, com esse criminoso. Ele abriu a grade, a casa é toda em volta de serpentina, cerca elétrica e ele abriu a grade por um espaço muito pequeno, ele invadiu o quintal da casa dessa idosa. Ele a agrediu com socos, arranhões, a sufocou até que ela quase desmaiasse, Chagas. Ela, que é uma pessoa bastante forte, apesar de ser uma idosa de 69 anos, ela conseguiu lutar com esse criminoso, conseguiu lutar pela sua vida até que ele fosse embora. E ela disse também para mim, Chagas, que ele falava a todo momento para ela não gritar, para ela não chamar por socorro, não gritar, e ela ali, no meio da situação, acabou obedecendo ele. Ela quase desmaiou de tanto ser sufocada pelo bandido. Nós vimos, eu vi ela, Chagas, ela está bastante ferida no pescoço, ela está com o olho todo roxo. Hoje à tarde, ela vai fazer o exame de corpo de delito, para dar seguimento a essa denúncia que ela fez na delegacia da Polícia Judiciária Civil, aqui de Sorriso. Agora as autoridades tentam localizar quem seria esse criminoso, esse bandido que agrediu a senhora e ainda levou o seu celular, um anel e R$ 150,00 em dinheiro. Ela conta que se trata de um homem magro, de cor parda e que usava uma mochila. Agora a polícia trabalha para tentar localizá-lo, Chagas. Eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Lucas Torres e Larissa Gribler para o Balanço Geral.